Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, falo contigo Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Queridos irmãos, a parte do Senhor A parte do Senhor, meus irmãos Prazer em estar convosco nessa oportunidade Eu quero agradecer a Jesus Pela oportunidade que Ele me concede De estar aqui pela primeira vez Tributor a Jesus toda glória Toda honra e todo louvor Jesus disse em João 15, 5 A parte C do versículo Sem mim, nada podereis fazer O poder é dEle A glória é dEle O louvor é pra Ele A igreja que me ouve é dEle A palavra que eu vou pregar agora É inspirada por Ele E o pregador que vai pregar Também pertence a Ele Tudo aqui é dEle E para Ele são todas as coisas Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele, somente a Ele Seja dada toda glória Toda honra e todo louvor Eu confesso aos irmãos Que estou 100% dependente do Santo Espírito E eu preciso que o Espírito de Deus Me ajude a pregar a palavra Que Ele mesmo a inspirou Eu louvo a Deus Por estar aqui com um amigo Reverendo Adão Santos É um privilégio estar aqui Os militantes eu já preguei Umas duas vezes Se eu não estou enganado Essa é a terceira Mas aqui no Crato é a primeira É isso, Reverendo? E é uma honra estar aqui Muito obrigado Por permitir que eu esteja aqui Neste congresso E a saber que é um congresso Que visa o céu A edificação Da igreja E a glorificação Do nome do Senhor Deus seja louvado É um prazer estar com o Senhor aqui O Senhor que é uma referência Para todos nós O Senhor que é um Exímio pregador Dispensa comentários E para mim É uma responsabilidade grande Pregar com o Senhor Na minha reta guarda Mas que Deus me ajude Deus seja louvado Pela sua vida De igual forma A pastora Igmara Uma tocha Para quem conhece Sabe prega Por demais E eu louvo a Deus Que é uma mulher De oração E quando se fala Do pastor Adão Santos Ao tocar no nome da pastora Igmara Todos falam É unânime É uma mulher de Deus Serva do Senhor Muito séria E Deus usa E Deus usa com muita facilidade Deus seja louvado Deus seja louvado Pastor Aguimara É uma bênção Eu fico pensando A pastora Aguimara No Rio de Janeiro Pregando na vigília Nossa Ela no vigilião Da celebrar Seria Seria Top demais Vamos ver né Quem sabe A gente é abençoado Com ela lá Deus seja louvado Pastor Um prazer Meu amigo Vatimona Petra Deus seja louvado Meu amigo Pela sua vida Se é uma bênção Estar aqui com você É uma honra É Angola É minha segunda casa Já tive Onze vezes Naquela nação Deus me deu Cinco mil Cento e trinta e duas Almas E eu louvo a Deus Por Estar aqui Rever Os meus irmãos Que aqui Todos são de Angola Moçambique Eu ainda tenho que ir lá Eu já tive Na Namíbia Mas Moçambique Eu nunca estive Mas vamos marcar Um prazer Estar com vocês aqui Esses homens de Deus É uma honra Estar com vocês aqui Em nome de Jesus Pastor Cadê Amanda Ferrari Ao Guna Vingri Pastor Guna Vingri Prazer Homem de Deus Isso é uma bênção Sua família É uma bênção E estar com o senhor Aqui é uma bênção Deus seja louvado A todos que aqui Estamos Homens de Deus Pastor Salatiel Pontes Pontes mesmo Deus seja louvado Pela sua vida Um pregador De excelência Homem de Deus É um prazer Estar com o senhor Aqui também Estar com o senhor É uma bênção Em nome de Jesus Ao Leandro Leandro Já conheço Leandro Muitos anos Deus seja louvado Pela sua vida A última vez Que eu estive com o Leandro Se não estou enganado Foi naquele golzinho Que eu tinha Não foi? Lá no Rio É o pastor Guimarãe Que eu fui dar um ré Com o pastor Adão Pra pegar com a Angola Isso Deus seja louvado Pela vida de vocês Enfim Todos os homens de Deus Mulheres de Deus Que estão aqui Deus seja louvado Pela vida de todos vocês Quantos trouxeram a Bíblia? A todo esse povo Que estar aqui Que o senhor continue Abençoando a vida de vocês Quantos trouxeram a palavra? Abra ela no livro de Hebreus Capítulo de número 11 Aos músicos Aos sonoplastas Deus abençoe a todos Em nome de Jesus A todos os ouvintes Que estão pela internet Quantos acharam o Hebreus 11? Ora A fé é o firme fundamento Das coisas que não se vê Mas a das que se esperam Verso 6 Ora Sem fé é impossível Agradar-lhe a Deus Porque é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que ele é galardoador Daqueles que o buscam Verso 7 Pela fé Não é divinamente avisado Das coisas que ainda não se viram Temeu E para a salvação da sua família Preparou a arca Pela qual condenou o mundo E foi feito herdeiro da justiça Segundo a fé Agora pega o verso 8 Pela fé Abraão sendo chamado Obedeceu Indo para um lugar Que havia de receber Por herança E saiu Sem saber Para onde ia Tome seus assentos Em nome de Jesus Meus irmãos Aqui hoje Tem pessoas com 50 anos de idade Mas com um ano de crente Tem pessoas com 40 anos de idade E com 6 meses de crente Tem pessoas com 20 anos de idade E com dias de crente Agora imagina Alguém que tem 50 anos E aceitou Jesus ontem Ela passou 50 anos Crendo no que via Ela passou 50 anos Acreditando somente no que via Só que agora Você Entregou a sua vida Para Jesus E quem Convenceu você Está em João 16 8 O Espírito Santo Te convenceu Não foi o trovão Não foi o homem O Espírito Santo Te convenceu Do pecado Da justiça E do juízo E o sangue de Jesus Limpou você Purificou você Sabe que é uma coisa Que deixa Satanás De cabelo em pé É quando diz A primeira epístola de João Capítulo 1 Verso 7 Se vós estiveres na luz Como Cristo na luz Também está Temos comunhão Uns com os outros E o sangue De Jesus Nos purifica É aí que o diabo Fica endemoniado Nos purifica Não é de alguns Se tu não der glória Com o que eu vou falar Que eu já até paro Se a Bíblia diz Que Deus nos purifica De todo pecado Jesus está dizendo Para o diabo Filho Não importa Quão sujo Tu chegou Não importa Quão sujo Você veio Não importa Quão sujo O mundo te sujou O diabo Te sujou E o diabo Te derrubou Se o mundo Se o mundo te sujou Eu limpo Se o pecado Te sujou Eu limpo E se o diabo Te derrubou Eu levando Eu perdoe o traficante Eu perdoe o macunheiro Eu perdoe o cheirador Eu perdoe o perdófilo Eu perdoe o prostituta Eu perdoe o lésbica Eu perdoe o homossexual Não importa Do jeito Que você chegou Eu Deus vai limpar Alguém aqui Deus vai limpar A sua vida Aqui Não importa Da maneira Que você Eu vou falar O diabo Vai perder Os dentes Agora Eu não estou Preocupado Como o diabo Te deixou Eu sei Como Cristo Vai te deixar Farão Abre essa boca Deixa o som Daquele dia Olha pra mim Se vós Estiveres na luz Daquele jeitinho Que estava no começo Se vós Estiveres na luz Como Cristo Na luz Também está Temos comunhão Uns com os outros E o sangue De Jesus Nos purifica De todo Nosso pecado Olha pra mim Você está lindo Jesus Jesus salvou Você E sabe Como isto Acontece Porque você Crê Romanos 10 e 10 Diz Visto que com o coração Se crê Para a justiça E com a boca Se faz Confissão Para a salvação Você só Vem à igreja Porque você Crê Mesmo não Sendo crente O que está Te faltando Agora É confessar E uma vez Que você Confessa O sangue Te limpa Jesus Te perdoa E quem habita Em você O Espírito Santo E ele vai Começar o processo Da regeneração E sabe O que vai Acontecer Se você Permitir O Espírito Santo Vai injetar Em você A natureza Divina Ele vai Injetar Em você A natureza Do céu Sabe por que O maior Desejo De Deus É que você Ande com os pés Na terra Mas ande Com a mente No céu Oh glória Porque quando Você está Com a natureza De Deus Em você Você passa A entender Que você Não mora Aqui Você é Peregrino Você estará Apenas de passagem Agora olha Para cá Há 21 anos Eu entreguei A minha vida Para Cristo E um dia Eu estava orando No monte de Inguar Dentro da mata Fechada E o Espírito De Deus Falou comigo Assim Trovão Desde o dia Que eu te convenci E tu entregaste A tua vida A Cristo Eu te dei O direito De ir Para casa Você está Caminhando Para casa Você não Entendeu Cada dia Que passa Cada gigante Que você derruba Cada urso Cada urso Que você mata Cada leão Que você mata É Deus Dizendo Você está deixando O mundo Que para trás Fica E está indo Para casa Você e eu Está indo Para casa Deus Deus disse Trovão Que você e eu Aceitou Jesus Judas Judas Que não tem Capítulo Diz Que Deus Injetou Em nós Uma fé Que foi entregue Aos santos E essa É a fé Para a salvação Eita Glória Olha Para mim Esta É a fé Salvífica Não é a fé Considerada Como dom Porque tem O dom Da fé Mas Se tu não Der glória Com isso É a fé O que Salvífica Sabe o que Que é isso Quando você Tem a fé Da salvação Você sabe Quem você é Para onde Você vai E quem você Vai encontrar Não Você não entendeu Por isso Não deu glória Quando você Tem a fé Salvífica E você Sabe Que você É salvo Você sabe Quem você É Para onde Você vai E quem Você vai Encontrar Eita Glória Eu estou Indo Para a casa Dele Agora Olha Para cá Antes De eu Ir Para o céu Eu vou Encontrar A Deus Quando Quando o pregador Fala assim Quem quer Entregar a vida Para Jesus Para ir Para o céu Ele está Certo Ele vai Para o céu Porque Quem aceita Cristo Ganha o direito De ir Para o céu Olha Para cá Nós Habitaremos No céu Mas Deus Por isso Que antes De conhecer O céu A gente Vai conhecer Deus Porque Não podemos Conhecer A criação Antes do Criador Esse direito Só foi dado Aqui embaixo Lá em cima Não Não Você não Deu glória Por isso Assim Não Entendeu Só na terra Quem é da terra Conhece a criação Do criador Aqui Mas lá em cima Antes de conhecermos Conheceremos Deus E quem Vai habitar No céu Somos nós Deus Não Deus Não habita No céu Isso Não habita O salmista Diz Que quando Deus Quer olhar Para o céu Deus Faz isso Aqui Você sabe Por que Está eu E você Aqui Sabe por que Está eu Dentro Eu Dentro Desse ginásio Você Dentro Desse ginásio Porque Esse ginásio Cabe A minha Você Deus Não pode Estar no céu Porque Está É estar Acomodado Por um lugar Por um ambiente Que é maior Do que você Só porque O reverendo Adão Está sentando Nessa cadeira Porque a cadeira Cabe Ele Essa poltrona Cabe Ele Quem é maior O céu Ou Deus Então Deus Não está No céu É o céu Que está Em Deus Oh 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 glória Oh glória A gente Vai ver Ele Como Ele É Um dia Eu verei Ele Face A face Um dia Nós o veremos Como Ele É Agora Olha Para cá Aquela Melhoradinha Aqui Olha Para mim Agora Imagina Imagina Passou A vida Toda Crendo No que Via Só que Agora A natureza Da fé É diferente Você Você Não vai Passar A crer Pelo Que Você Vê Você Vai Tem Que Crer Sem Ver Para Que Aquilo Que Você Não Vê Venha A existência Pelo Que Você Crer Olha Para mim Porque Quando Jesus Ressuscitou E Maria Madalena Que Jesus Tinha Expulsado Sete Demônios Porque Quando Ela disse Que Viu Jesus Usou E Não Acreditou Porque Passaram A vida Toda Crendo Em Jesus Pelo Que Cristo Fazia Via Jesus Levantando Morto Ressuscitando Ressuscitando Mortos Via Jesus Limpando Leplosa Então Era fácil Crer E Agora Que A natureza Da fé Era Diferente Agora Eles Não Estavam Vendo Cristo Ressuscitando Mas Estavam Ouvindo Que Ele Ressuscitou E Eles Não Creram Olha Para Mim A fé É Diferente Eita Se tu Não Dê Glória Olha Para O Trovão Quando Você Aceita Jesus Você Vem Com As Suas Emoções É Por Isso Que Você Chora É Por Isso Que A gente Chora Porque A gente Tem Emoções Mas O Meu Culto Não Pode Ser Emotivo Meu Culto Tem Que Ser De Fé E De Razão Olha Para mim Duas Coisas Vão Te Seguir Na Caminhada Fé E Razão A razão Diz Para Você Aonde Você Está Porque Você Veio Porque Você Está Levantando A Mão E Da Glória A Razão Faz Tu Dizendo A Cara Do Diabo Dizendo Assim Eu Não Estou Vendo Embora Eu Não Estou Vendo Mas Eu Tenho Eu Creio Que Ele Não Está Morto Ele Está Vivo Então Eu Estou Adorando Algo Que Eu Não Vejo Mas É Vivo A Razão Faz Você Entender Por Que Você Dá Glória Porque Você Pula Porque Você Roda Porque Você Tem Razão O Seu Curto É Razão Agora Olha Para Cá Só Que A Razão Não Pode Ser Maior Do Que A Fé Porque Vai Ter Hora Que A Razão Vai Dizer Para Você Se Morreu Aí A Fé Vai Chegar E Vai Dizer Se Morreu Deus Pode Ressuscitar A Razão A Razão Dizer Assim Ele Foi Embora E Diz Que Não Vai Voltar Aí A Fé Diz A Última Palavra Não É Do Homem Nem Do Diabo A Última Palavra A É Da Boca Do Meu Deus A Razão Diz O Diabo Destruiu A Fé Diz Deus Vai Reconstruir De Volta Seja Racional Mas Não Deixe A Razão Suplantar A Fé Agora Olha Para o Trofão Pega Se Tu Não Dê Glória Eu Pago Eu Vou Te Mostrar A Natureza Da Fé O Texto Já Começa Dizendo Sem Fé É Impossível Agradar A Porque A Fé É O Firme Fundamento Das Coisas Que Não Se Mas A Prova Daquelas Que Se Eis Olha Para Mim Você Já Viu O Arrebatamento Da Igreja Sim Ou Não Eu Nunca Vim Mas Espero Por que Porque Eu Tenho Fé E Eita Glória Eu Vou Falar Por que Você Ora Hoje Deus Não Te Dá Hoje Tu O Amanhã Pedindo De Novo Por que Deus Não Te Dá Amanhã E Tu Vai Orar Depois Da Amanhã Pedindo De Novo 7 5 Se O Dinheiro Não Fazer Eu Faço Se A Medicina Não Fazer Eu Faço Abre A boca Pra Da Glória Deus Aí Rapaz Você Tá Sentindo Essa Presença De Deus Aqui Agora Olha Pro Trovão Pra Ver Se Tudo Dá Glória Pega Sem Fé É Impossível Agradar A Eita Glória Porque Aquele Que Se Aproxima De Deus Creia Que Ele Existe E Que Ele É Galardor Daqueles Que Olha Pra Mim Deus Não Quer Saber Se Tu Chega Perto Dele Com Dinheiro Sem Deus Deus Quer Saber Se Tu Chega Pé Ou De Carro Deus Está Dizendo Tu Pode Vim Sem Dinheiro Sem Ouro E Sem Prata Mas Não Chega Perto De Mim Sem Fé Não Não Busca Sem Fé Farão Eu Vou Voar Aqui Hoje Oh Glória Ah Se Tu Não Dê Glória Eu Paro E Não Volto Mais Olha Pra Cá Sabe Por Que Deus Está Mandando Tu Chegar Com Fé Porque Segunda Bíblia A Fé Vem Pelo Ou Fim Então Enquanto Eu Estou Pregando A Bíblia Já Está Gerando Em Você Fé Agora Olha Pra Cá Não Adianta Chegar Com Deus Cheio De Dinheiro Porque Dinheiro Não Traz Fé Agora A Fé Ela Traz A Prosperidade A Doença Não Traz A Fé Mas A Fé Traz A Cura Eu Vou Voar Aqui Hoje Você Não Entendeu Você Está Pedindo De E Deus Está Dizendo Rapaz Deixa Eu Te Dar Fé Deixa Minha Palavra Gerar Fé Você Está Pedindo Cura E Deus Está Dizendo Eu Vou Te Dar É Fé Porque A Fé Faz Eu Trazer A Existência O Que Ainda Não Abre Essa Boca Profeta Vai Abrir A Boca Pra Da Glória Ou Vai Ficar De Boca Fechada Me Olhando Rapaz E Aqui Hoje Aqui Hoje Tem Gente Com Três Tipos De Fé A Fé Do Capítulo 4 De Marcos Oh Homens De Pouca Fé A Fé Da Mulher Do Fluxo De Sangue Seja Feita Conforme A Tua Oh Mulher Grande É A Tua Olha Pra Mim Tem Gente Aqui Com A Fé Pequena Tem Gente Com A Fé Grande E Tem Gente Com A Fé Do Cinturião Posso Ir Na Tua Casa Jesus Disse Não Jesus Se Eu For Na Tua Casa Ele Disse Não Só Envia Uma Palavra Jesus Olhou E Disse Nem Já Eu Achei Uma Fé Como A Sua Então Pega Aqui Hoje Tem Gente Com A Fé Pequena Tem Gente Com A Fé Grande Tem Gente Com A Fé Inigual Ó Eu Vou Falar Porque Jesus Falou Pro Cinturião Assim Nem E Já Eu Achei Uma Fé Como Essa E Tem Gente Que Tá Olhando Pra Mim Tá Dizendo Trovão Meu Pai É Macumbeiro E Só Eu Não Sou Crente Dentro De Casa Minha Mãe É Idólatra E Só Eu Sou Crente Tá Tudo Vindo Nas Minhas Costas Sabe Por Que Só Você É Crente Dentro Daquela Casa É Jesus Dizendo Sabe Por que Eu Te Escolhi Porque Aquilo Que Eu Não Achei Dele Eu Achei Você Aquilo Aquilo Que Eu Não Achei Na Tua Rua Eu Achei Você Aquilo Que Eu Não Achei No Teu Bair Eu Achei Você Levanta essa mão Abre essa boca Dê Glória pra Deus Tô Sentindo A Presença Do Eterno Aqui Cadê Você Que Vai Dar Aquele Glória Que Deixa Jesus Feliz E O Capeta Com Raiva Abre A boca Profeta Fala Pra Mim Que Você Vai Ouvir Bíblia Tá Tá cheio De gente Aqui Meu irmão Pastora Ô reverendo Adão Que vem Pro culto Que não Sabe O que Pede Por isso Que não Recebe Tem gente Na igreja Hoje Igual Aquele Cocho De Atos 3 Me Dá Uma Esmola Se Tu Não Dê Glória Com Isso Sabe Por que Deus Não Deu Esmola Deus Deu A cura Porque Deus Nunca Vai Dar O que Tu Pede Deus Dá O que Você Precisa Você Pode Até Entender Que Tá Precisando Mas Se Deus Não Entender Isso Ele Não Te Dá Deus Não Te Dá Teu Luxo Deus Dá Tua Necessidade Você Quer ver Uma Coisa Eu Vou Falar Deus É Tão Terrível Que Até No Detalhe Ele Trabalha Se Pedro Tivesse Um Denário No Bolso Milagre Não Aconteceria Deus Fez Os Dois E Durim Para A Igreja Vou Deixar Tu Levar Nem 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 Denário Nem Uma Drag Porque Se Levar Vai Atrasar O Mil Milagre Pedro Falou Senhor Hoje Não Tenho Nada Para Levar Aí Deus Falou Assim Parece Que Eu Estou Vendo Lá Em Cima Dizendo Tu Não Tem Nada Para Levar Para O Tempo Mas O Que Eu Preciso Para Te Usar Tu Tem Olha Olha Para Trovão Ele Diz Me Dê Uma Esmola E Pedro Diz Assim Olha Para Nós Não Demos Ouro E Lembrada Mas Aquilo Que Temos Isso Te Daremos Em Nome De Jesus O Nazareno Levanta E Anda E Pedro Tomando Pela Mão Os Pés Se Endireitaram E Ele Começou Pular Agora Olha Para Cá Por Que Pedro Não De Esmola Deus De Saúde Por Que Deus De De Esmola Mas Deus De Saúde Deus Estou Dizendo Filho Sabe Por Que Eu Não Te Dei Esmola Porque Se Eu Te Desse Esmola Tu Ainda Estaria Doente Mas Eu Estou Te Dando Saúde Porque Com Saúde Tu Ganhará Dinheiro abre essa boca para dar glória a Deus você está vendo que Deus não deu o que ele pediu mas deu o que ele precisava você está vendo que às vezes você está querendo um carro e Deus está dizendo, tu quer um carro mas tu está com a vida espiritual acabada tu quer um carro para fazer minha obra mas tu está longe do Deus dessa obra você está querendo roupa e Deus está dizendo, eu estou querendo te vestir com as minhas vestes o que adianta vir bonito para os homens e nu diante de Deus Adão antes de pecar, ele estava o que? nu mas diante de Deus ele estava como? vestido pior é a gente vestida diante dos homens e nu diante de Deus acabou até o glória agora né irmão agora pega, pega pela fé Noé divinamente avisado construiu uma arca olha o que o escritor de Hebreus vai dizer para a sua família para que quando o dilúvio descesse entrasse ele e a sua família fosse salvo do juízo agora olha para cá isso é o escritor dizendo mas no capítulo 6 de Gênesis Deus não diz isso Deus diz constrói uma arca e quem entrar nessa arca será salvo olha para mim Deus mandou ele construir uma arca para o mundo mas o mundo cabia dentro da arca Deus sabe quem cabe olha para o trovão para ver se tudo dá glória olha para mim Deus não mandou Noé construir uma prega para o mundo para quem entrasse dentro da arca seria salvo mas o escritor de Hebreus disse que era para a família dele ele construiu para o mundo mas era para quem? para a família é Deus dizendo o bem que tu quer para o teu próximo é o que eu vou fazer por você sabe como é que você merece ser tratado? da mesma maneira que você trata o teu próximo acabou glória né irmão? vou falar mais uma vez da mesma maneira que você merece ser tratado é a mesma maneira que você trata alguém eu vou te falar tratar alguém bem não é quem você conhece você pode não ter intimidade é seu amigo agora o ser humano independente de conhecê-lo ou não trate ele bem e faz o bem você deve fazer o bem independente de quem seja agora eu vou voar aqui irmão olha para cá porque quando Deus me deu isso eu quase voei da minha cama olha para mim Deus falou e noé mandou pregar e Deus mandou ele pregar sobre o dilúvio sem ele nunca ter visto e mandou ele construir uma arga agora construir para que? se não nunca havia chovido agora pega quem tem fé Deus mandou noé pregar o que? sobre o de já tinha chovido e a arga para que? se nunca não tinha água para aquele mundaréu de monumento olha para mim Deus mandou construir algo que nunca existiu pega quem tem fé Deus manda você pregar o que ninguém nunca pregou e manda tu fazer o que ninguém nunca fez farão eu vou voar aqui hoje estou sentindo a graça do cordeiro de Deus não se preocupe com o que vão falar Deus está dizendo é na fé não é na internet se tu tiver fé não é na internet que tu vai achar o que tu nunca viu é de joelho dobrado orando que eu vou te dar o que ninguém nunca pregou que eu vou mandar tu fazer o que ninguém nunca fez assim diz o Senhor dos Exércitos abre essa boca abre a glória porque eu vim pregar a palavra olha para mim creram naquilo que Noé falou diga não diga vão zombar do que Deus vai te dar alguém do mundo antigo entrou na arca assim ou não não vamos zombar do que tu construiu agora pega aqui eu preciso falar para quem prega Noé pregou para o mundo quem aceitou a Cristo só ele e a sua família olha para mim tirar a vaidade do seu coração se eu posso falar isso eu quero falar agora olha para mim Noé pregou mais de 100 anos e só oito pessoas entraram na arca olha na visão humana e ministério de Noé é minguado ganhou ninguém não ganhou ninguém prega essa mensagem aí eu acho que Deus está nesse negócio prega ninguém se converte mas quem entrou na arca a família presta atenção sabe o que Deus está mandando dizer para alguém o sucesso do teu ministério não dá na quantidade das pessoas que te ouvem e sim na obediência e na fé que tu tem diante de mim esse dia Deus me deu um nocaute tão bem dado porque eu descobri que quando a tua asa quer crescer Deus corta já viu que ele não é ele não é a tesoura que poda a árvore João 15 eu sou a videira e meu pai agricultou toda a árvore que emida fruta o pai o corta já viu aquelas árvores que ficam na frente das calçadas ela cortada ela é linda mas deixa ela crescer sem podar ela cresce sem forma o que adianta tu crescer mas sem forma aí estou eu pregando na sexta-feira na Adebras 11h40 da noite mandaram fechar os portões não tinha como entrar mas tinha 8 mil pessoas lá dentro na vigília duas mil do lado de fora três aí pediram pra mim pregar do lado de fora tanto que eu saí do carro e preguei porque não tinha eles disseram não dá pra ouvir o senhor lá dentro prega pra gente aqui na rua eu fui descer do carro e preguei 20 minutos aí fui pregar aqui em Fortaleza com o pastor Paulo Ribeiro na vigília do Fortaleza a gente chama 10 mil pessoas na vigília imagina 10 mil uma sexta 10 mil no sábado aí vou pra Brasília a asa já tava já meio grande falei chega lá vai ter uma multidão quando eu cheguei na cruzada filho tinha 80 pessoas e chegando aos poucos tá aí o meu pensamento na sexta tinha 10 mil no sábado tinha mais 10 e hoje só tem 80 pessoas pra ouvir a palavra aí Deus falou comigo assim me deu um nocaute tão bem dado ele falou assim sabe por que na vigília tinha 10 mil na sexta e na outra vigília tinha mais 10 e nessa cruzada só tem 80 pessoas eu falei por que? ele disse na sexta tinha 10 no sábado tinha 10 e hoje tem 80 só pra mostrar pra você que quem traz o povo na igreja não é você sou eu toda vez que a tua asa tiver crescendo Deus vai cortar ela eu vou falar dá glória se tu quiser a bíblia dizia a rainha de Saba veio do oriente pra ouvir a sabedoria de Salô de quem era a sabedoria? ela não veio pra ouvir Salomão veio pra ouvir o que tava nele as pessoas não é você que atrai elas é o que Deus colocou em você se Deus tirar já era tem gente que tem que tirar um pouquinho da asa dele é melhor Deus cortar tua asa agora do que você se perder agora pega eita glória quando Deus me deu isso aqui eu quase pulei da cama quem Deus mandou construir a arca? não é mais de 100 metros de comprimento mais de 20 de altura e 20 de largura uma janelinha no topo feita betumada por dentro e por fora betumada por dentro e por fora eita glória porque betumada por dentro e por fora porque Deus sabia que tinha uma água que queria entrar pelo lado de fora mas e o reservatório de água que tinha pro lado de dentro pra manter eles então por isso que Deus mandou betumada por dentro e por fora Deus dizendo tem coisas que eu não quero que entrem mas tem outras também que eu não quero que saiam eita glória eita glória oh aleluia eu vou voar aqui mas estou sentindo uma graça poderosa eu estou segurando mas daqui a pouco Deus vai sacudir esse ginásio aqui olha pra mim quem Deus mandou construir agora pega quando a água desceu Noé entrou dentro da arca assim ou não entrou ele e a fã ganhou o mundo mas quem entrou dentro da arca a fã é Deus dizendo quem tem fé e me obedece é sempre assim pode não ganhar o mundo pra mim mas por obediência e fé eu vou ganhar sua família pra você você não entendeu por isso não deu glória esse ano ainda sua família vai entrar na arca oh glória farão meu corpo arrepiou e eu vou falar grava aí pra ver se eu sou profeta ou não sou Deus está mandando dizer pra alguém ainda esse ano tu vai ver teu pai tua mãe arrancar a guia jogar em cima da mesa e dizer a partir de hoje os oriçás não serão meu guia Cristo será o pastor da minha alma quem vai abrir a boca pra dar aquele glória que deixe a Jesus feliz e o capeta olha pra mim olha pra cá quem tu larga noé e a fã sabe o que que matou os moradores do lado de fora farão diga a água e o que fez a água subir e o que fez a arca subir o que matou o que matou e o que fez a arca subir você não deu glória não vou falar de novo o que matou a humanidade o que matou a humanidade do lado de fora e o que fez a água subir quem desobedece morre pela água que está do lado de fora quem obedece sobe pela mesma água você não entendeu se tu não der glória eu paro Deus está matando eu dizer aquilo que está matando o mundo está fazendo você subir porque aquilo que está matando não pode te atingir que é isso porque está eu e você no salmo 91 primeiro aquele que habita no esconderijo do altíssimo agora quando Deus falou isso comigo eu quase pulei da cama olha pra mim quem constrói a arca Noé quem recebe a orientação pra fazer a arca e tem fé pra fazer Noé agora olha pra cá Noé constrói entra os animais entram e o Dilúvio pensa a terra está cheia de montes quem é que pilota a arca quem é que dirige a arca deixa eu fazer uma pergunta a arca ficou navegando um ano bateu em alguma coisa bateu em alguma montanha aí Deus está falando assim trovão quem foi que dirigiu a arca aí Deus falou comigo sabe por que a arca não bateu trovão eu falei por que ele disse porque quem fez foi Noé a fera de Noé e o trabalho também mas a direção era minha Deus está mandando dizer constrói faça mas não assuma a direção deixa a direção na minha mão deixa eu assumir a direção do teu ministério deixa eu assumir a direção da tua casa deixa eu assumir a direção da tua família deixa eu assumir a direção do teu negócio se o diabo botar barreira não bate se o diabo botar empecilho ou disfarço deixa eu assumir a direção quem vai abrir a boca pra dar glória ao Nazareno abre a boca profeta abre a boca farão outra coisa que eu quase pulei da cama Deus falou trovão um ano depois a arca parou mas eu parei ela onde eu disse em cima do cume do monte Ararad aí eu falei assim aí Deus falou comigo mas não é começou aonde entrou aonde eu falei lá embaixo e terminou aonde eu falei lá em cima Deus disse assim é quem tem fé começa por baixo mas no final termina por cima eu não sei não entendeu Deus está dizendo eu te salvei aqui no andar de baixo mas se tu permanecer com a fé tu vai te levar pro andar de cima abre essa boca pra dar glória a Deus aí que eu vou voar aqui hoje cadê você que vai abrir essa meu Deus dá aquele glória que deixa Jesus feliz e a capitada nervosa hei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem é que ficou com ele? Eu disse a família. E mais quem? Eu falei o Senhor. Deus disse quem terminou com ele? Eu disse o Senhor e a família. Aí Deus me fez entender. Seu ministério não pode ser maior do que a sua família. Seus amigos não podem ser maior do que a sua família. O dinheiro não pode ser maior do que o teu Deus e a sua casa. Porque as pessoas que mais amam você são as que vão terminar contigo no final. É Deus e a sua casa. Honra quem está contigo. Honra quem Deus colocou do seu lado. As pessoas que estavam ali com ele. É quem começou com ele a sua casa. Quando tudo se deixar e quando tudo estiver destruído. O teu Deus que está lá em cima vai estar contigo. Aquela que começou contigo estará contigo. Os teus filhos estarão contigo. Honra quem te ama. Olha pra mim. Deus mandou Noé sair da arca. E disse sai da arca. Olha pra mim. Noé se não obedecesse jamais teria essa visão. Porque naquele dia quem desobedeceu não teve como olhar mais de baixo pra cima. Mas quando Noé saiu da arca ele teve a visão. Ele está lá em cima do ararate. Ele olha de cima. Parece que eu estou vendo o homem da fé dizendo assim. Deus. Não existe mais nada. O que que tem pra comer? Não tem mais nada vivo. Parece que eu estou vendo o Deus olhando pra ele e diz. Quem criou todas as coisas? Quem é que fez a banana existir? Quem é que fez a uva? Quem é que fez o animal existir? Quem é que fez a planta? Quem é que fez o oxigênio? Ele fica tranquilo. Porque não foi a criatura que fez o Criador. Foi o Criador que criou todas as coisas. Calma, Noé. Calma, Noé. O dinheiro Não traz todas as coisas Traz algumas coisas Mas Deus traz Vou falar baixinho da glória se tu quiser Melhor do que terminar rico É terminar com Deus Eita glória Eita glória É terminar com? Aí vem um gigante da fé Tomou chicotada Passou maior parte da sua vida preso Ficou sem mulher Foi esbofeteado Mas antes de morrer Olhou na cara do diabo e disse Satanás Tu me privou de muita coisa Uma que eu resisti Porque sabia para onde ir Porque tinha sido arrebatada até o terceiro céu E Paulo foi o único Que ganhou o batismo que ninguém quer ganhar O batismo do sofrimento Atos 9.15 Este para mim é um vaso escolhido E levará a minha palavra Diante dos reis e dos gentios Dessa terra e dos judeus E eu lhe mostrarei O quanto ainda vai padecer Por causa do meu nome Antes de começar a sofrer Jesus disse Tu vai sofrer Ninguém queria esse batismo Mas Deus deu a ele naquele dia Agora olha para mim Paulo desistiu Venceu ou não venceu? Porque ele venceu Deus ministrou no meu coração Jamais te colocaria no lugar Sem que eu soubesse Que tu sairia vencedor dele Olha para mim Paulo foi preso Esbofeteado Chicoteado Mas olhou na cara do capeta e disse Daqui a pouco eu vou morrer Mas quero que tu saiba Combati o bom combate Encerrei a carreira Eu vou falar Ele está dizendo Desde o dia que eu entreguei A minha vida para Jesus Eu entrei na guerra Combati o bom combate Ele está dizendo Tu me esbofeteou Mas não me derrubou Eu lutei Mas estou saindo o vencedor Ele está dizendo Terminei a carreira Me alistei no exército E não me afastei dele Estou terminando da maneira Que eu comecei Diabo Vou morrer Não vou levar para a sepultura Dinheiro Não vou levar ouro Não vou levar prata Não guardei fortuna Mas eu quero que tu saiba Estou indo sem dinheiro Sem prata e sem fortuna Mas eu Guardei A fé Cadê você que ainda tem fé Cadê você que ainda tem fé Farão Farão se tu não der glória com isso Eu paro Melhora meu som Fé só tem duas letras Diga duas letras Fala para o capeta Se Satanás A palavra é pequena Mas o estrago que ela causa Eu vou voar aqui hoje O estrago que ela causa É terrível Oh glória Satanás não teme Um cara de anel no dedo Mas a perninha dele Fica assim Quando eu e você faz isso Ele está dizendo Já vem chumbo grosso Oh glória Oh glória Farão Um crente de joelho orando É mais perigoso Do que um cara de fuzil na mão Cadê os crentes perigosos aí? Cadê os crentes perigosos aí? Abre a boca meu fértil Abre a boca farô Reverendo Adão Eu pregaria até amanhã Se eu tivesse tempo Se eu tenho tempo aqui Eu pregaria três horas hoje Tranquilo Mas como eu não tenho tempo Olha para mim Eu não podia encerrar a mensagem Sem falar cinco minutos Do pai da fé Porque aí eu estou falando Da natureza da fé Quem era Abraão? Idólatra Filho de quem? Terá Seu pai Acostumado a crer no que via Abraão O mesmo segmento Agora olha para mim Abraão não adorava o que via Aí vem uma voz que ele nunca ouviu Abre a boca e diz Abraão Abraão Sai Sai da terra da tua parentela Pega E vai para uma terra que eu ainda te mostrarei Olha para o trovão Não está vendo quem está ouvindo Não está vendo quem está ouvindo E não sabe para onde vai Mas sai Espera aí Se tu não der a glória com isso Ele não está vendo Quem está ouvindo E nem sabe para onde vai Mas ele vai Agora pega Por que ele obedece a voz? Se Abraão estivesse vivo hoje Ele falaria o que eu vou falar agora Se você colocar aquele humorista Chamado Pedro Manso E o Faustão escondido Atrás da parede Você não sabe quem é o Faustão verdadeiro Porque a voz é igual O Pedro Manso imitando o Faustão Você não sabe quem é o Faustão Atrás da parede Por que? Você só vai conhecer Quando o Faustão sair Fala só ele Rapaz Agora sim Estão vendo o que é o Faustão Agora por que Abraão Mesmo sem ver Deus Não se enganou com a voz? Se Abraão fosse vivo Ele está dizendo Se fosse Pedro Manso E Faustão falando Atrás da parede Eu teria dúvida Mas quando Deus fala A voz é inigual Abraça a boca Para dar aquele glória Que deixa Jesus feliz Agora olha para mim Ele está ouvindo O que ele nunca viu O que ele não viu Então a fé É o firme fundamento Das coisas que não se Ele não está vendo Mas crê Aí Deus diz assim Vai para a terra Que eu lhe mostro Aí Deus não está mostrando Deus disse Anda O cara que passou a vida toda Andando por vista Agora teria que andar pelo que? Por fé Olha para mim Se você andar por vista Você ainda assim Não chega aonde você quer Mas se tu andar por fé Tu chega aonde Deus quer Que você chegue Senhor Perigoso Cheio de salteadores Parece que eu estou vendo Deus falando Fica tranquilo Perigoso não é eles É eu contigo Pega na mão do teu irmão Fala assim O diabo É grande Mas quem está andando contigo É maior Vai abrir a boca Para dar aquele glória Ou vai ficar de boca fechada Me olhando Abre a boca Para dar glória Profeta Fica de pé E essas três coisas Permanecem para sempre A fé A esperança E o amor Jesus quando curou Bartimeu disse Bartimeu Vai porque o teu dinheiro te curou Vai porque a tua fé Ei se tu não der glória Com isso aqui Você nunca mais dá glória Com nada Bartimeu falou assim Jesus perguntou assim O que queres que eu te faça Jesus não sabia Que Bartimeu era cego Sim ou não Aí ele disse assim Que eu torne a Ele está dizendo Eu não nasci cego Me tornaram cego Ele está dizendo assim Devolvam para mim O que me tiraram A fé faz Deus restituir O que roubaram de você E o cego de nascença Jesus olhou para ele E cuspiu aonde No chão E fez o que Só que o lodo ali No texto é barro Por que Jesus não colocou Prástico no olho dele Colocou barro Porque não tinha O globo ocular Jesus não poderia Colocar o olho biônico Porque não seria Da mesma matéria Jesus pegou o barro E disse Eu vou colocar Da mesma essência Varão Ávado Se tu não voar Comigo aqui Agora eu paro Jesus está mandando Dizer Aqui hoje Tem Bartimeu E cego de nascença Aqui hoje Pela fé Eu vou restituir O que era seu E vou dar O que você nunca deve Oh Oh Hoje vai sair Daqui dos militantes Um exército Cheio Do Espírito Santo Até a tampa Segura na mão De alguém Que está do seu lado Gostei de A gente vai pra casa Daqui a pouco Que está do seu lado Que está do seu lado Onde eu te rei, nunca me entrego, só me entrego, por a Tua glória, quero ver. Tudo o que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder, Sua majestade é real, Sua voz ecoa em meu ser. Tudo o que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder, Sua majestade é real, Sua voz ecoa em meu ser. Estou sentindo a graça do Eterno aqui, já tem gente sentindo Jesus aqui. Ai Jesus, quem está sentindo Ele aí? Meu Deus, que presença é essa? Tudo o que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder, Sua majestade é real. Tua glória e poder, Sua majestade é real, tudo o que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder, Sua majestade é real, permaneceá real, Crazy. Nesta noite, Estou Te enchendo aqui do Meu Espírito. A minha glória Está fluindo, o Meu Espírito movendo em Ti. Estou Te renovando aqui, Estou Te enchendo agora aqui. Sinta a minha presença A minha glória está te enchendo aqui Sinto o meu bofê descendo aqui Meu Deus, eu estou sentindo Jesus aqui A mana já vai entrar Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Tem uma presença aqui Já tem gente sentindo É Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz É o que meu Deus É Tua presença Olha para essa pessoa que está do seu lado E diga com muita autoridade divina Diga hoje Nesse exato momento A depressão Está indo embora agora Síndrome do pânico Está indo embora agora Diabete Está indo embora agora Câncer no estômago Está indo embora No útero Está indo embora Na mama Na mama Está indo embora Na mama Na mama Está indo embora Maldição Está indo embora Agora olha para ela Diga a presença Do Espírito Santo Está descendo agora Sobre a Tua vida Agora 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 Senhor Senhor Militantes, missionários Vão avante Sou teu Deus Sou teu amigo Militantes, missionários Vão avante Sou teu Deus Falo contigo Militantes, missionários Vão avante A serviço Do reino